Olá, são 7 horas e 10 minutos. Boa noite pra você que acompanha aqui a TV A Crítica. Hoje foi mais um dia de sufoco para usuários do transporte coletivo. Paralizações pontuais de rodoviários prejudicaram mais de 30 mil passageiros, principalmente lá na zona norte de Manaus. Foram três protestos isolados desde ontem à tarde. A reivindicação é a de sempre. Reajuste salarial, atraso de vale alimentação e falta de segurança. Enquanto essa briga entre empresários e rodoviários continua, mais prejuízos para a população, que não tem nada a ver com isso. E você vai ver também. TRE pede o recurso de tropas federais para evitar casos de violência nas eleições suplementares do Amazonas. De olho nas mídias sociais, Embaixada Norte-Americana pode exigir dados de redes sociais para emissão de visto para os Estados Unidos. E no futebol, as meninas do Iranduba empatam com o Flamengo e avançam para a semifinal do Brasileirão. É agora, no A Crítica na TV. A gente abre essa edição falando do transporte coletivo. Hoje, cerca de 30 mil pessoas ficaram sem ônibus, principalmente na zona norte de Manaus. Isso porque funcionários da empresa Líder fizeram aí duas paralisações. A primeira foi das quatro até as seis da manhã. A segunda, das dez até uma da tarde. Entre os terminais afetados estão de Flores, na zona centro-sul, e no Mutirão, na zona leste. De ontem para hoje, já foram três paradas pontuais. Nessa quarta-feira, a parada foi ali... Os funcionários da empresa São Pedro que fizeram a paralisação. Uma por cerca de três horas foram prejudicados passageiros na zona oeste da cidade. Segundo os rodoviários, a empresa está perseguindo funcionários. Eles reclamam também de salários atrasados e das condições dos ônibus para trabalhar. E uma greve geral estava programada pelo sindicato dos rodoviários para a segunda, mas foi proibida pelo TRT. Quanto às três paralisações pontuais, o Sinetran informou que só a justiça pode determinar punições por meio de uma liminar e que o sindicato dos trabalhadores deve ser responsabilizado. Um estudo lançado hoje pela Federação Nacional das Empresas de Segurança e Transporte de Valores mostra que foram fechadas mais de 50 mil vagas de emprego para vigilantes privados nos últimos dois anos. O motivo dessa redução foi a crise econômica. Mas um outro problema surgiu. Com menos vagas de emprego no setor, o índice de vigilantes clandestinos também aumentou. O estudo aponta que o faturamento das empresas de vigilância cresceu em mais de 2 bilhões de reais entre 2014 e 2016. Os grandes eventos sediados no país, como as Olimpíadas e a Copa do Mundo, foram os responsáveis pelo bom desempenho. Apesar disso, o número de postos de trabalho no setor diminuiu. O país, nos últimos dois anos, decresceu praticamente 7%. E o nosso setor perdeu 60 mil postos de trabalho. Essa queda de emprego acabou gerando um aumento no índice de atividade clandestina na área de vigilância. No Brasil, estima-se que para cada vigilante formalizado, três trabalham sem autorização da Polícia Federal. Para tentar inibir essa prática, tramita no Congresso Nacional a regulamentação do Estatuto dos Profissionais de Segurança Privada. O Estatuto vem com muito mais ferramentas para os órgãos fiscalizadores para ter uma atuação mais efetiva. Esta cartilha, lançada nesta quinta-feira, explica como identificar um vigilante clandestino e os cuidados que se deve ter ao contratar um profissional para fazer a segurança privada. O contratante pode consultar o sindicato patronal ou o sindicato dos empregados para saber realmente qual é a empresa que ele está contratando para tomar conta do seu patrimônio. Olha, daqui a pouco a gente mostra para você que as regras para tirar o visto para os Estados Unidos estão mais rigorosas. Agora, até dados das redes sociais podem ser analisados. De olho no relógio, 715, agora em Manaus, a Crítica na TV volta já já.